Música Olá, estamos no ar com mais uma edição do Jornal Panorama. Aqui você fica por dentro do que acontece no Parlamento Capixaba. Veja os destaques da última sessão desta semana. A repórter Gabriela Zorzal esteve em plenário e tem os detalhes. Durante a sessão ordinária desta quarta-feira, os deputados aprovaram uma mudança no regimento interno da Casa que amplia as possibilidades de participação popular no legislativo. Com essa mudança, os cidadãos poderão, por exemplo, utilizar um site na internet para colher assinaturas para um projeto de lei ou uma proposta de emenda constitucional. Como se trata de uma mudança no regimento interno, a própria mesa diretora faz a promulgação da lei que foi proposta pelo deputado Gilcinho Lopes e começou a tramitar na Casa, a partir da leitura em plenário, um projeto de resolução que assegura a utilização de nome social para pessoas travestis e transexuais na Assembleia Legislativa. A iniciativa é do deputado Cláudio Vereza. Motivou, em primeiro lugar, uma campanha do Sindicato dos Professores do Estado Espírito Santo que trabalha essa questão da adoção do nome social, que é aquele nome utilizado por travestis e transexuais, pessoas que nasceram com um sexo, mas que se identificam com outro gênero. Nasceu homem, mas se identifica com gênero feminino. Nasceu mulher, mas que se identifica com gênero masculino. E é chamado no dia a dia pelo nome que resolveu adotar para a sua nova identidade. Infelizmente, nem todos os lugares do poder público aceitam esta denominação, nome social, por exemplo, no crachá da Assembleia Legislativa, do funcionário da Assembleia. Eu tenho uma assessora que é transexual e a Assembleia, infelizmente, resolveu constrangê-la, obrigando a usar um crachá que não é o crachá que ela é identificada no dia a dia. E o governo do Estado, da mesma forma, ainda não aceita esta situação, embora já tenha sido aprovado pelo Conselho Estadual de Educação, o Conselho Municipal de Educação de Cariacica, é lei municipal em Vitória, é norma do MEC, enfim, já é norma de vários outros órgãos públicos no país e no Estado, mas é preciso que a Assembleia e o governo do Estado adotem esta medida. O projeto de lei pretende garantir que 5% das casas de programas habitacionais do governo do Estado sejam destinadas às mulheres vítimas de violência. A proposta é do deputado Sandro Locutor. Lamentavelmente, o Estado do Espírito Santo ocupa um índice muito alto, é o Estado mais violento contra as mulheres a nível de Brasil. Baseado nisso, muito dessa violência ocorre e às vezes os maridos ou os companheiros acabam reincidindo, porque essa mulher muitas das vezes não tem a oportunidade de sair da sua casa, não tem para onde ir, muitas vezes com seus filhos, com os demais familiares. Baseado nessas informações, nós fizemos um estudo a nível de Brasil, alguns projetos já tramitam em outras assembleias com foco semelhante, mas o Espírito Santo, por causa deste saldo negativo, a gente precisa fazer algo para acolher essas famílias. Hoje, muito da violência que acontece, não só no Espírito Santo, mas em nível de Brasil, se dá muitas das vezes pela questão da oportunidade. Às vezes o marido chega em casa drogado, embriagado, com problemas e descarrega na família. Nós precisamos fazer o acolhimento desta família, mesmo que em determinado momento essa família esteja desfeita, mas essa mãe, que muitas vezes passa a ser mãe e pai de uma família, tem que acolher os seus filhos. E o projeto visa verdadeiramente abraçar essa família que momentaneamente passa por esses problemas. Iniciativa da deputada Aparecida Denaday deve melhorar a sinalização no Estado. O projeto de lei da parlamentar determina a instalação de placas bilíngues para facilitar a locomoção dos turistas estrangeiros que vêm ao Espírito Santo. Moramos em um Estado, estamos em um Estado que tem vocação turística. Temos praias lindas, recebemos turistas do mundo inteiro, ingleses. Então, eu acho que nada mais justo do que quando nós viajamos fora do país, e já vi placas em espanhol, em português. Então, isso facilita a vida do turista. Então, eu acho que no Espírito Santo nós deveríamos ter placas em outras línguas, em especial o inglês, que nós recebemos muitos turistas americanos, europeus. E os europeus, na grande maioria, falam inglês. O Legislativo Estadual vai sediar a abertura do seminário Chuvas no Espírito Santo. Quem fala sobre o evento, que acontece entre os dias 13 e 15 de maio, é o deputado Roberto Carlos. Nós vamos fazer um seminário em conjunto com a Universidade Federal do Espírito Santo para debater a questão da prevenção, a questão da ação efetivamente dos órgãos públicos e da sociedade civil quando o evento extremo acontecer. Nós estamos trazendo pesquisadores da UFRJ, estamos trazendo gente do CPTEC, do INPE, estamos trazendo gente da Defesa Civil do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina e mais os técnicos dos órgãos aqui do Espírito Santo, com a participação da Assembleia Legislativa e com a participação efetiva não só da Universidade Federal, mas também das faculdades particulares. O seminário vai acontecer no dia 13, a partir das 19 horas, a sua abertura aqui na Assembleia Legislativa no plenário de seu Cardoso. No dia 14 e 15, de manhã e de tarde, das 8h30 até as 17h30, nós teremos os módulos do seminário sendo ministrado e debatido lá no Teatro da Universidade. Quem pode participar do seminário? Todo cidadão capixaba, basta se inscrever no site da Universidade, nós ligar aqui para a Assembleia Legislativa que a gente passa o endereço corretamente e todos aqueles que estão envolvidos com essa temática, principalmente a população e as lideranças comunitárias dos bairros que foram inundados nessas últimas chuvas de dezembro de 2013. Outro evento que será realizado no Parlamento Capixaba é a homenagem aos 60 anos da UFES, a Universidade Federal do Espírito Santo. A sessão solene foi proposta pelo deputado Paulo Roberto e acontece nesta quinta-feira. A história da UFES, nesses 60 anos, confunde com a história política, econômica, social e cultural do Estado do Espírito Santo. A criação da Universidade Federal do Espírito Santo começou como uma universidade estadual, através de um projeto de lei do ex-governador Jones do Santos Neves, que caminhou o projeto para a Assembleia Legislativa, que foi aprovado por unanimidade em 1954, e sete anos depois é que o governo federal federalizou a universidade. Então, o crescimento do número de cursos aqui no Estado do Espírito Santo, a oportunidade que foi dando aos capixabas de fazer um curso superior, fazer um mestrado, um doutorado, certamente isso contribuiu muito para que o Estado deixasse de ser um Estado eminentemente agrícola, com pouco desenvolvimento econômico, para ir crescendo. Nada mais justo do que nós agora, na atual geração, eu, como ex-aluno da Universidade Federal do Espírito Santo, coincidiu agora, dessa legislatura agora, que nós podemos estar homenageando, parabenizando, a todos aqueles que contribuíram para que a Universidade Federal do Espírito Santo se tornasse uma instituição orgulho de todo o capixaba que nasceu aqui, e também daqueles que resolveram morar no Espírito Santo, inclusive aqueles que resolveram estudar na Universidade Federal do Espírito Santo. E por falar em homenagem, a Assembleia Legislativa instituiu o Dia Estadual da Concertina e do Tocador de Concertina, uma iniciativa do deputado Ataíde Armani. Nós temos no Estado do Espírito Santo nove municípios, que a grande predominância dele é o pessoal germano, é o pessoal alemão e também o pessoal pomerano, são o pessoal germanos, da Germânia e da Antiga Pomerânia. Então, ele é um instrumento tradicional deles. E a pedido do vereador de Santa Maria de Itibá, do qual já foi aprovado, inclusive, a nível municipal, o Dia do Tocador de Concertina e o Dia da Concertina, que será no terceiro domingo de outubro de cada ano, ele me pediu para que se tornasse essa lei a nível estadual. E a gente deu entrada nessa casa e foi aprovado. Aqui vai a sanção do governador para que o Estado do Espírito Santo tenha o dia estadual do Tocador e da Concertina. Há duas semanas estamos mostrando no quadro Conheça ao Parlamento as fases das sessões ordinárias realizadas pelos deputados. Hoje é dia de saber sobre a ordem do dia. Confira. A sessão ordinária da Assembleia Legislativa do Espírito Santo é conduzida em etapas. A mais importante é a ordem do dia, em que acontecem as votações dos projetos. Passamos a fase da ordem do dia. Normalmente, a ordem do dia começa uma hora depois da abertura da sessão, após o pequeno expediente e a fase das comunicações. É preciso o quórum de no mínimo 16 deputados para iniciar os trabalhos. A ordem do dia é o momento em que os deputados deliberam, votar sobre as matérias que estão em votação. Projetos, normalmente todos os projetos, as propostas de emenda à Constituição. E dentro da ordem do dia, o regimento interno estabelece uma ordem de prioridade de votação. Em primeiro lugar, são votadas as redações finais e os projetos que tramitam em regime de urgência. A seguir, as matérias tramitam na seguinte ordem. Votação adiada, votação, discussão encerrada, discussão adiada, discussão suplementar, discussão única, discussão prévia e discussão especial. As discussões são agrupamentos de projetos, eles são agrupados no campo de discussões. A discussão encerrada é que não há mais discussão, somente há votação, passa-se então a fase das votações. A discussão prévia vai tratar de constitucionalidade ou não constitucionalidade dos projetos, análise dos pareceres da Comissão de Justiça e a discussão única, que é a discussão mais comum aqui na Casa. Dentro de cada grupo de matéria da ordem do dia, também existe uma sequência. Primeiro, são lidos os vetos. Em seguida, as propostas de emenda constitucional. Depois, os projetos de lei, projetos de decreto legislativo e projetos de resolução. Na verdade, algumas matérias que são colocadas na pauta, e a grande parte delas, depende de deliberação do plenário, que aí o plenário precisa deliberar. Mas o regimento interno, ele agrupa algumas matérias que estão sujeitas à votação nas comissões permanentes. Então, elas vêm à plenária apenas para cumprir o prazo, mas elas já estão deliberadas pelas comissões. O plenário não tem aí, não vai alterar o que a comissão manifestou, a posição da comissão. É apenas uma confirmação, por isso que elas vêm até a ordem do dia. Em votação, está aberto o painel para a votação. Votaram 24, senhores deputados. Uma abstenção, dois não, 21 sim. O regimento estabelece um rol de projetos, de tipos de projetos, que precisam de uma votação nominal. Por exemplo, a maioria absoluta, o três quintos, são quóruns que exigem, quóruns qualificados, que exigem que a votação seja nominal. A maioria simples é o quórum mais simples que nós temos aqui. E aí, para ele, pode ser simbólica, que não há necessidade de se manifestar quem votou sim ou quem votou não, apenas a quiescência do plenário. A maior parte dos projetos exige votação da maioria absoluta dos deputados. Em seguida, eles seguem para a sanção do governador. As propostas de emenda constitucional exigem a votação em dois turnos e com o quórum qualificado. Ou seja, no mínimo, 18 deputados precisam aprovar a matéria em duas sessões diferentes. E a PEC, por alterar a construção do Estado, ela não está sujeita à sanção ou veto por parte do governador do Estado. Ela é apenas promulgada pela Assembleia Legislativa. Daí um tratamento um pouco mais específico para a PEC, já que ela não tem esse controle prévio de constitucionalidade feito pelo governador. A Assembleia, quando aprova uma PEC, ela mesma promulga essa proposta de emenda constitucional e já está valendo. O texto integral das matérias que estão na ordem do dia é disponibilizado eletronicamente até três horas antes de iniciar as sessões. E o Jornal Panorama fica por aqui. Continue ligado na programação da TV Alis Digital. Obrigada pela audiência e até o nosso próximo encontro.